Fala aí, grupo, e bem-vindos a mais um vídeo de MasterDuo aqui neste canal. E saiu a banlist. Tão deixando a gente sonhar! Mês passado a gente não teve banlist, né, rolou o Mundial e tal, e muito se criou expectativa nessa lista. Não é uma reação, eu vou estar aqui mostrando parte a parte por você, então se pra você, você ainda não viu a lista, fica aqui comigo que essa daqui é a maior lista que esse jogo já viu. Baneda pro campo! Eu não tô exagerando, é a maior lista que esse jogo já viu. E assim, não me surpreende muito, porque é a lista pós-mundial, certo? Mas eu não vou enrolar vocês muito mais, tem bastante coisa pra gente discutir. Não esquece de passar nos nossos patrocinadores aí embaixo, né, não usa o meu cupom aí, na Liga Yo-Gyo, cupom GRILL, pra garantir ali o dobro de chance nos seus sorteios. Já sabem, né, confira os nossos parceiros aí embaixo, e é o primeiro que a gente tem aqui. É a Nadir Servant A3, agora nossos jogadores de dogmática queridos, nosso coração, as três pessoas, né, o Anderson aí que topou a maletica, vai estar com a Nadir Servant A3. Isso aqui é legal, dá pra... Talvez eu teste o invoque de dogmática, tá? O deck agora ele tá bem mais consistente, bem mais legal. Pelas coisas que a gente viu acontecer no resto da banlist, também tá mais interessante, tá? Então, fica comigo. Cara, essa lista aqui é gigantesca, tá? É um... É o Servant A3. Eu já falei outras vezes, eu não gosto da Nadir. Eu não gosto da Nadir, eu acho que ela é uma carta muito forte, e tranquilamente ela pode ficar um na lista pra sempre pra mim, porque ela é uma carta que é um pote da ganância, que busca uma carta, que interage com vários arquétipos, enfim. É boi no segundo, porque em VNTs, enfim. É uma boa carta. Ela tem alguns limitadores, mas é uma boa carta. No Centifair, entre Ita 1 e Ita 3, a diferença ninguém vê, né? Porra! Então, não vou nem comentar muito, decks que podem usar isso aqui vão usar isso aqui no futuro com o Revolution Synchron. A Gearsu de Orkust MacKnight. Isso aqui já é um pouco mais interessante. O Gearsu foi a 2 e eu ainda não craftei o meu segundo. Porém, vocês sabem, eu lancei um vídeo ontem falando do evento Light Dark e um dos decks que eu usei envolvia Orkust. Cara, o Gearsu é uma das Normals Summons mais fortes do jogo. Caso você não conheça, o Gearsu lista o seguinte. Quando ele é invocado por invocação normal especial, você pode enviar um Orkust ou uma carta legado mundial do deck do cemitério. E então, se você tem dois ou mais monstros cartas na mesma coluna, ele pode ser tratado como Tannen. Então, ele tem uma versatilidadezinha aí do primeiro e do segundo, né? Por isso que ele tem Mac Cavaleiro no nome. Mac Cavaleiro é um deck que trabalha com cartas na mesma coluna e tal. Então, se o oponente, por exemplo, deixa o monstro na extrazone e o monstro na minha zona embaixo do outro, ele vira um nível 4 regulador e ele envia uma carta Orkust ou um Mac Knight do deck pro Grave. É, tipo assim, absurdamente forte. Porém, ele ainda faz mais. Se ele tá sozinho no campo e você não tem mais nada, ele pode invocar um Token Máquina nível 1 Dark no seu lado do campo e no lado do campo do oponente. Então, assim, cara, pros decks de Mac Knight e Orkust, esse bicho aqui é absurdo. Porque o que significa voltar ele a 3? Significa dizer que o retorno Orkustrado, que é a carta de Draw Power, fica absurdamente boa. Assim, é ridículo o combo ela fica. Por exemplo, o Gearsu Plus Orkustrado na sua mão é o full combo de Orkust mais 2 draws. Porque ele vai enviar a sua harpa pro Grave, gerar o Token nível 1 na mesa que vira Lincuribo, que vira Galaté, e vai dar 2 draws pra você. Cara, é absurdo, é muito, muito bom. Não é que o Orkust foi power clipado num nível muito bizarro. E, assim, é estranho pro Yu-Gi-Oh! O pato do Gears tá indo a 3, tá? Isso aqui é estranho para o Yu-Gi-Oh! Tipo assim, o Yu-Gi-Oh! está esquisito. A Nadir tá indo a 3. Isso não é um indicador de saúde pro jogo muito bom, pra falar a verdade, né? Mas a gente vai seguir aqui. Enfim, eu tô feliz por um lado, mas... E, assim, o Orkust, ele não vai fazer grandes coisas no meta. Ele pode fazer uma graça que a outra, mas ainda mais com o meta de Castilla vindo na nossa frente, o Heli, que é um deck de Towers também, SQA, enfim... O Orkust foi deixado pra trás. Isso aqui vai ser bom, ele vai virar um excelente Rogue, tá? E aí vamos pras cartas semi-limitadas. Aqui, eu com todo o carinho do mundo, Blaster A2. Não sei se você acompanha o meu Twitter. Caso você não me acompanhe no Twitter, tá no link da descrição aí embaixo. Foi licado que numa promo de V-Jump, sabe a revista, V-Jump? A revista da Jump lá, que tem uns mangá, Naruto, etc. Tem um lado, né? O lado que o Yu-Gi-Oh! faz parte, que é a V-Jump, que é de Bui, né? V de Bai, em inglês Bai. Então, é coisas relacionadas a merchandising e tal, tá ligado? E nessa revista, de tempos em tempos, sai uma promo card. E foi licado. O promo card é um remake do Blaster. É o Blaze The Dragon Ruler of Infernus, alguma coisa assim. É um Rank 7 Dragon Ruler. Então, a Konami está com planos de voltar o Dragon Ruler para o jogo. Isso é claro, é óbvio. Assim, eu imaginava que o Blaster tinha ido a 2 por conta do suporte de Salaman Great, que rolou, rolou o reprint dele e tal. Mas, aparentemente, meus amigos, teremos Dragon Ruler de volta, se não ainda em 2023, em 2024. Já avisei que vai dar merda isso. Isso é grande. Cara, essas cartas não são ruins. Eles não são uma vez por turno. O Blaster destrói cartas. O Tidal, se eu não me engano, ele envia a carta do deck para o cemitério. O Redox também. O Redox, eu não lembro o que ele faz. Acho que ele pega banido para a mão, algum rolê assim. E o Tempest busca dragão para a mão. Então, tipo assim, é um arquétipo muito forte. Os bebezinhos também não são uma vez por turno, se eu não me engano. Se descartam, descartam a mesma tributa. Tipo, dragão lá, invoca do deck. Então, é um arquétipo bem forte, bem assustador. Mas, em relação, por exemplo, a Dragon Link, a Konami não tem que se preocupar tanto, porque o Dragon Link, na configuração dele hoje, é um Dragon Link caos. Então, ela tem, cara, tipo assim, a Konami tem que criar os Dragon Rulers nível 4, mais absurdos do Yu-Gi-Oh, assim, virar um Dragon Link voltado para o Dragon Ruler. Porque o Dragon Link, ele se pauta bastante em dragões luz, trevas e de nível 4. Para você poder linkar no Striker Dragon, linkar no Romus, dar normal summon, etc. Se o Dragon Ruler voltar, eu acho difícil ele ver play dentro do Dragon Link. O próprio Blaster, ele não vê play dentro do dragão, porque não tem por que você enviar ele, por exemplo, da Ravina para voltar ele. Se você tem outros monstros que fazem a mesma coisa, e tem uma sinergia melhor, por ser luz e trevas, etc, etc. O aviso aí, Dragon Ruler vai voltar para o jogo, quase certeza. A não ser que essa promo de Vejamp, ela seja somente um hypezinho aí. Agora, cara, outro hit muito interessante. Se eu não me engano, o potezinho lá, o Prosperity, está 1, né? E agora a Konami colocou o Extravagância 2. Isso aqui é relevante, porque decks, entre aspas, ruins, decks de Floodgate, decks que geralmente não usam o seu extra deck, ou estão um pouco se lixando para o extra deck, são decks que eles são um pouquinho imorais. Eu sei que é um pouco hipócrita isso sair da boca de um jogador de combo. Que maldade, você fez comigo. Mas, por exemplo, decks que usam isso aqui, Border, Fluanderize, True Draco, pode usar isso aqui também, a variante sem Erupt. Então, tipo assim, geralmente, quem tira proveito da Extravagança são decks que fazem atrocidade e dependem, e tem a engine meio fraca, e dependem de Floodgate, decks específicos, e precisam desse Draw Power para ter força, tá ligado? Poder. Eu me confundi na hora de falar aqui. Força, poder no T0 para ser mais agressivo. O que me deixa um pouco chateado, cara, de limitar coisas como Extravagança, é os decks que pagam um pato de periférico, assim, sabe? Por exemplo, um Dragon Mage. O Dragon Mage é um deck honesto pra caramba, divertido pra caramba, que acaba pagando pato, porque a Extravagança é bem importante pra ele justamente pelo que eu acabei de falar. A engine dele não é tão forte, ele não faz combos absurdos, e às vezes esse Draw a mais é uma interação a mais, é uma hand trap a mais que você precisa pra conseguir parar o seu oponente de fato. E isso é um pouco chato por conta disso, mas eu não vejo com maus olhos o Yu-Gi-Oh! assim, igual eu tava falando no lance do Gears lá, o Yu-Gi-Oh! tá muito forte. Comprar cartas é muito bom. E a gente viu, por exemplo, no Mundial, o Jesse Cotton usando lá Desires no Charlaments dele, Desires comprando TTT que compra outros Desires no outro jogo, que compra a jogada... Porra! Tudo isso! Comprar é uma mecânica muito forte no jogo hoje, entendeu? É muito, muito forte, e eu não vejo com maus olhos isso aqui. Isso aqui, eu tô muito feliz. Eu falei sobre isso, saiu vídeo de Dracoslayer no canal semana passada, ensinando a jogar com o deck, e o Luster Pen 1 a 2 é maravilhoso. Você ter mais um Alvo Tanner dentro do seu deck pra trazer com o Proeminence é maravilhoso, cara. Nossa, é muito bom. Isso aqui ajuda em questão de consistência, porque ele é o nome de Dracoslayer também. Então, mano, é muito bom. Não tenho o que dizer, graças a Deus. Próxima lista, ele vai a 3, e o Dracoslayer fica um deck ainda melhor. Então, se você quer saber como que joga Dracoslayer, confere aí no canal um dos vídeos mais recentes aí. É um deck bem divertido e acaba de ganhar mais um suporte. Eu não sei se eu vou fazer um vídeo específico. Talvez eu faça só pra atualizar o deck, talvez eu mude alguma coisa na build na próxima season. Mas pra essa season eu já fiz aí o guia completinho, um vídeo de 40 minutos explicando o combo, tal, carta por carta ali, porque que eu tô usando daquele jeito. E o deck acabou de ficar um pouco melhor e eu fico bem feliz com isso. Mas nada de muito grande. Os decks que conseguem usar esse aí também são, por exemplo, o Metal Foes. o Metal Foes aproveita bastante dele. Isso, ok. Agora as cartas limitadas. Branded e Hugo. Chegou. Chegou a sua hora, jogador de Branded. Crow, eu tô olhando pra você, Crow. Tô olhando pra você. Jogadores de Branded, chegou o dia de vocês pagarem o papo. Isso aqui ia acontecer. É óbvio que isso ia acontecer. O Branded é um deck que ele é bom desde que ele saiu, cara. Desde que ele saiu, não teve uma season em que o Branded não pegasse Mestre 1 com facilidade, não vou dizer extrema. Talvez ali no Charlamens Tiers Air ele dava uma miada, mas todo mundo deu uma miada ali, entendeu? Mas, pô, tirando esse daí, desde que o Branded saiu um bom deck, cara. Desde as primeiras levas de suporte. Pelo menos mais uma leva de suporte de Branded pra sair. Ela não é exatamente Branded, né? É a Quen, que é a carta que ajuda você a fazer sincron, tá? O Branded usa. Sim, a Konami tá até te ajudando, mano. Aqui, ó. Esse 1 slot aqui da sua Branded Fusion é um slot da Quen. mês que vem, tá ligado? E até legal, cara. Pô, sério, vamos diversificar o meta, né? O papel muito importante de um formato online como o Master Duo é impedir que a ranqueada se torne uma experiência repetitiva. E, assim, a Konami, ela vem fazendo um bom trabalho nerfando os decks, fazendo eles existirem, pegar o seu diamante, Mestre 1 ali, sem matar eles completamente. Assim, a Branded Fusion de 2 a 1 é muito... Eu sinto que é menos pior do que ela de 3 a 2. Não sei se faz muito sentido do que eu tô falando, mas é uma escadinha que era meio óbvia e não mata o deck. Definitivamente não mata o deck. Agora, a Ashe, ela dói bastante mais e você provavelmente vai jogar bem mais em volta dos Beastial, né? Eles vão ser uma combo piece bem mais importante pra você agora. Mas, pô, é tranquilo. É tranquilo. O deck não morre. Se você tem Branded na sua conta, não precisa ficar maluco descabelando tudo. Ai, meu Deus, meus Albion, tudo R, vou descraftar tudo. O deck acabou, não acabou, mano. Talvez eu chame alguém e atualize o Branded depois da lista. O deck não acabou. que vai acontecer a Bullet Cup 10ª edição. Você que não é membro do canal ainda, você tem chance de participar via membresia do canal. Todos os detalhes estão na aba exclusiva de membros da comunidade aí. Você pode me procurar no Discord pra entrar no nosso grupo do WhatsApp e através de lá você vai receber o link pra se inscrever nesse torneio. 100 reais pro primeiro lugar, 65 pro segundo e 35 reais para o terceiro. E tudo que você precisa fazer é se tornar membro desse canal. O torneio acontece essa semana, dia 26, no sábado a partir das 18 horas. Então venha participar desse torneio, principalmente agora que rolou essa lista aí. Eu acho que você vai querer ter a chance ali de arrancar uma palinha e talvez até ganhar um torneio nesse formato mais aberto e mais perdidão. Quem sabe o seu deck não é o deck vencedor. Então vem comigo e continua assistindo esse vídeo aí que essa banheira está maluca. em paz. Agora a gente começa a brincar. Nossa, finalmente eles mexeram nessa carta, amor de Deus, cara. Parabéns. Mas assim, é estranho porque de 2 a 1, ok, é bastante. Pra esse deck aqui é bastante, tá? Porque ele é um deck que majoritariamente usa entre 50 e 60 cartas. Diferente do branded. E assim, pode passar, geralmente ele passa das 40 ali também, mas ele tem vertentes mais redondinhas de 40 cartas. fora que tem inúmeras maneiras de chegar nesse nesse brand de Fusion, né? A Gress não. A Gress você tem única e exclusivamente as duas cópias de Gress e o Left Arm Offering, a oferenda do braço esquerdo. Quem nunca tomou aquela... Tipo assim, quem nunca, né? Não, tá tudo bem. Neguei aqui os combo pisder. Pá, Gress. 500 cartas. 3 peixão sumo. Volta Snow. Às vezes é Block Dragon também envolvido no rolê. Então, é uma carta bem, bem, bem desbalanceada. Então, eu sinto que... Eu sinto que... Bom, o que eles fizeram aqui me agrada bastante. Certo? E eu canto essa bola aqui desde sempre, né? Não só eu, a maioria dos Yugi Tubers que vem do Card Game cantaram essa bola tranquilamente. Temos aqui que é o Vec que finalmente esse bicho... Cara, uma coisa que você tem que ficar em conta. Konami, ela faz muita lista evitando ao máximo mexer nas URs. Assim, me impressiona muito que se você joga esse jogo há mais de um ano, cara, você vai ganhar muito CPUR aqui, cara. Aqui você já tem pelo menos, ó, aqui você já tem pelo menos 3 URs pra craftar da próxima box. Se a próxima box for, por exemplo, for mais miadinha, for mais ruim, às vezes você não vai precisar nem abrir. Vem uma Staple 2 ali, por exemplo, vem uma Triple Tactical Trust, você já tem 3 cópias dela aqui, entendeu? Então, assim, tem que levar em conta isso também. a Konami, ela tenta evitar ao máximo mexer em muita coisa UR pra não dar muito recurso de graça pra gente por conta do lance de desmantelar cards, entendeu? E assim, o Killback é um... Cara, eu já falei isso antes, esse bicho aqui pode ser banido tranquilamente, milar 5 cartas é muito forte, ele é uma handtrap, tá? Ele é a... Pra mim, tirando os Shufflers, né, e toda a invasão de grave que eles fazem ali, né, o Killback é a carta de X mais forte tranquilamente, cara. Você dá, tipo assim, indo... Ele é bom indo segundo, porque o oponente às vezes descarta uma carta, por exemplo, contra o Sprite, ou de descarta uma carta, ele entra, pô, Killback, pô, tô de normal sumo, corrigindo, né, tô de normal sumo, envio alguém pro grave, Killback, pô, volta pra mão, você esquipou o turno do Sprite, se ele não comprou nenhum tipo de resiliência ali. E indo segundo, né, o seu oponente montou uma board, pô, ele te deu uma handtrap no meio do caminho, ou descartou um card, Killback é feito, força uma negação dele, então, pô, é um bicho muito bom, cara, Sprite Jet A1, também era, não vou dizer que era óbvio, 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 eu não imaginei que eles iam mexer mais no Sprite não, ser bem sincero, mas o Sprite continua muito bom, cara, isso é inegável, assim, o Sprite continua muito bom e eles tem números pra comprovar isso, qual que é o jeito de tentar deixar o deck por trás e trazer os novos decks aí, tem Purr ele chegando, Mikanko, Rescue Ace, o que mais? Tem as coisas de Synchron chegando também, Ninja, sei lá, eles querem que você jogue com Ninja, então, pô, comear o seu deck ao máximo possível pra convencer você a montar coisas novas, entendeu? Sim, ok, tá ligado? Ok, agora o Swap A1 é sacanagem, o Swap A1 é muito triste, cara, pra que agredir? Porque agora não tem, não tem por que usar, sabe, não tem por que usar, na verdade até tem, sabe, até tem, ele continua, isso é estranho, na verdade é muito estranho, o Swap A1 ainda é utilizável, mas é ruim, né, cara, dá uma sensação meio agridoso na boca, você fica falando, pô, eu acho que é melhor usar uma, uma Dipsia Diva, né, mano, sei lá, mas é esquisito, cara, é esquisito, esse Swap é definitivamente esquisito e machuca o deck, machuca o deck. Um Jet, cara, um Jet também, eu tenho que, é importante falar isso, um Jet agora torna o Sprite mais sensível ao Hand Trap, porque agora toda vez que o Jet entrar na mesa, o seu oponente pode negar ele com a certeza de que ele não vai, esse Jet não vai buscar cartas até a Elfa reviver de novo. E por que que isso é tão limitante? Que agora pra você ver as suas Spell Traps, você obrigatoriamente precisa reviver o Jet. É como antes que você podia reviver um Blue e o Blue via Jet pro próximo turno, não, prejudica demais um fator importante do Sprite que é o Grind dele. E assim, o Swap não precisa nem falar, né, consistência, é Grind também, é teto de combo, e eles tão tentando, isso aqui é meio revoltante, né, aparentemente eles tão tentando não mexer no Sprite. Panidas, Hongo, meu Deus, cara, meu Deus, finalmente, cara, depois de 566 milhões de Numbers e Veil no Flanderese, aquele deck horroroso, aquele deck que não tinha por que ele ganhar, cara, não faz sentido aquele deck ganhar, aquele deck é montado pra derrota, cara, aquele deck é montado pra você brincar 5 vezes e ganhar uma única vez deixando o seu oponente tiltado com você, sabe, é, mano, vai embora, Hongo, por que que você ainda tava no jogo, Hongo, sabe, pô, Hongo, por que que esse bichinho ainda existe, cara, uma coisa que eu falo desde que o Master Dome lançou, cartas que estão escritas, seu oponente não pode, essas cartas não poderiam existir, entendeu, e é muito legal, cara, que parece que a Konami, ela tá entendendo isso, porque no card game físico, pelo menos, a Konami não tem imprintado mais cartas que fazem isso, que falam, seu oponente não pode, seu oponente é negado, a Konami ela tem imprintado cartas mais interativas, ó, destroy, dá bounce, volta pro deck, não sei o que, entendeu, então a Konami parece que tá percebendo isso, né, nossa só, eu acho que é legal eu sentar num jogo de cartas aqui, online, ou físico, e jogar o jogo as duas pessoas, né, eu acho que é bom, né, a Konami, que é legal, né, pô, eu acho que é assim que funciona, né, isso aqui machuca o tier, machuca o tier, dá aquela catucada no tier, eles não mexeram no shuffle, eles não mexeram no shuffle, os shuffle, são uma techzinha legal, assim, o exosister, eu, eu, quando chegar os spirit novo, que eles devem chegar esse mês, inclusive, o exosister vai virar um deck excelente, tá, o exosister fica um deck muito bom, e os próprios, o próprio exosister consegue usar o shuffle, o que é impressionante, assim, é muito, muito forte mesmo, isso aqui claramente é porque eles não querem dar coisa UR, o que eu falei ali antes, eles tão banindo esse amigo aqui, que é esse R, e o outro que é UR, eles vão deixar um, e provavelmente o killback agora, pra sempre no jogo, vai ficar uma cópia, porque até achar uma casa melhor do que o Charlaments, pra usar eles, vai ser um pouco longe, assim, é um pouco difícil, e, ok, o killback, o aguido, cara, diferente do killback, eu acho que ele é até uma carta mais ok, sabe, então tenho o que falar, esse bicho, assim como o Hongo, fazia FTK, não era tão consistente, tão absurdo, mas isso aqui me deixa um pouco esperançoso, né, se é que dá pra dizer isso, né, me deixa esperançoso, o dia que a Konami tá falando, olha, não queremos FTK, os japoneses, malucos, parem de dar FTK nos amiguinhos, com deck de dinossauro, deck de dinossauro é pra UTK, é pra colocar ali, o ultimate conductor, para de dar FTK nos amiguinhos, não é pra fazer isso, o jogo é melhor de um, agora, agora, eu não acreditei quando eu vi, amigos, o Block Dragon, está oficialmente, banido, do Master Duo, eu não acredito, levanta e bate palma, levanta e agradece, finalmente, finalmente, eu sou jogador de Adamance Feitor, sabe, meu coração fica triste, eu admito, mas cara, finalmente, cara, todo mundo que tem, que tem alfabetização base, lê isso aqui, sabe que essa é uma das cartas mais fortes, printadas na história, assim, sabe, no momento que Adamance Feitor saiu em 2020, todo mundo sabia que esse bicho aqui era quebrado, sabe, o TCG baniu isso aqui em 2020 mesmo, sabe, no mesmo ano, acho que o Adamance Feitor jogou, sei lá, três meses só, jogou um formato, e o Block Dragon, rodou, entendeu, e até hoje está no OCG, né, mas no OCG, vocês sabem como funciona, né, tem Maxi, é melhor de três, é estranho, eu dar um deck de combo, que uma melhor de três, tem três chances de tomar Maxi, passar o turno e perder por causa disso, é esquisito, entendeu, é esquisito, ah, mas você pode fazer a Gananite pegar o Block Dragon, pô, pego, parabéns, pegou o Block Dragon, o cara vai dar unicórnio, você, access code, vai te matar, entendeu, é estranho, é estranho, é melhor de um, diferente disso que eu acabei de falar, no melhor de um é bem mais, o buraco é bem mais embaixo, cara, é bem, bem mais embaixo, é assim, eu sou jogador de Adama, e eu falo com propriedade, a deusa da Emancipator, é um deck barato, tá, isso é um lado bom, quem investiu na Emancipator, as coisas caras do deck, tudo é, é, staple de, é, Borreload, de Barone, Savage, Apoluz, e você vai usar em outros decks, tranquilo, não foi um investimento jogado fora, é, vai deixar a saudade, esse aqui foi o deck que eu usei na minha segunda, do Elixir Cup, segunda ou terceira do Elixir Cup, que rolou aí no jogo, e assim, eu jurava que não ia ser mexido, cara, porque, pô, esse deck ele tá desde a primeira do Elixir Cup, toda do Elixir Cup, e ele aparece ali, toda do Elixir, porque é um deck que combi ganha, tá ligado, assim como eu usei o argumento ali, contra o Hongo, é um jogo de duas pessoas, cara, jogo de duas pessoas, e o Adam, ele começa combando em 10 minutos, certo, ele começa combando em 10 minutos, e diferente de outros combos de 10 minutos, por exemplo, Metal Foal, o Metal Foal também leva 10 minutos pra combar, porém, o campo do Metal Foal é extremamente quebrável, o campo do Adamocipator é surrealisticamente inquebrável, assim, ah não, Gril, mas existe Sphere Mode, e, existe, ah, e se eu comprar aqui, Sphere Mode, High Gek, Light Storm, seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, eu quebro, Gril, eu já quebrei um campo, um miserável, não é um miserável, pô, do Joãozinho, Joãozinho, você quebrou um campo de Adamocipator, agora conta os 50 ali, que você levou full combo e perdeu, a vez que você viu, as outras vezes que o cara buscou o Black Dragon, você quitou, você não conta, né, agora não, mas Gril, dá pra quebrar, dá sim, acredita que dá pra quebrar, as vacas vão voar também, acredita bastante, pro jogo, tá ligado, isso aqui, de novo, Konami mostrando que ela sabe o que tá de errado no jogo, ela só não faz porque ela não quer, tá ligado, ela só não faz porque ela não quer, e aqui, o maior de todos, o maior banimento, vamos ficar, vamos voltar, vim pra cá pra ficar muito bonito, Merlin foi a zero, você ouviu, nesse canal aqui, mano, desde o primeiro vídeo, desde a primeira live, de Tia Laments, nesse canal, eu falo, a Merlin vai rodar, a Merlin vai rodar, a Merlin vai rodar, se eles não banirem a Kit, eles vão banir a Merlin, eu falei isso, vê em vídeo meu aí, eu falei isso, eu tinha certeza disso, que não fui, não tô sendo profeta do passado, eu tinha certeza que a Merlin ia rodar, se eles quisessem mexer na Kit, eles tinham mexido, sei lá, no primeiro mês, do Tia Laments, tinham deixado ali, pô, farmamos o Tia Laments, sabe, bonitinho, ou sei lá, chegou o Sprite, pô, passou um mês de Sprite, pá, banha a Kit, tá tudo bem, sabe, mas não, eles deixaram o Mundial acontecer, passou o Mundial, e eles não fizeram nada, com o deck ainda, e agora, na lista pós-Mundial, né, um mês pós-Mundial, eles banem a Merlin, cara, você banir um dos nomes de Tia, significa que ele tinha três fusões por turno, ele vai perder uma delas, ou seja, você vai fazer Kit Kalos, obrigatoriamente, pra começar a jogada, e outra fusão, significa que, por exemplo, você não vai poder fazer Garura, pra fazer Link Climb, se você fizer o Garura, você não vai fazer, por exemplo, a Lulucaros, se você fizer a Lulucaros, você não faz Grafa, e etc, 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 ou, por exemplo, o Mud Dragon, nível 4, pra fazer o Sanct 4 também, fica bem mais limitado, a Merlin, é gigante no deck, porque ela te dá acesso, a gigante, que Elfa e Sprind, é embaçado, bem embaçado, porque tinha interações, tem interações legais, né, hoje, porque a Merlin, te dá acesso a Elfa, aí, por exemplo, a Divinha do Aralto é nível 2, no turno do oponente você traz, manda ali o seu, você tinha o seu segundo killback, o Aguido, que ainda existia no seu deck, e lava e jogava no turno do cara, então, cara, o Charlaments, ele piora bastante, eu não sei se ele deixa de ser melhor deck, que isso aqui, eu não duvido da capacidade do Charlaments, mas assim, é um hit diferente, tem que lembrar que a Sully, que por exemplo, tá 1, então a consistência do deck tá mexida, a Foolish Goods também tá 1, a consistência do deck tá mexida, e assim, o deck, ele perde um push, e extremamente poderoso, que é o push do Sprind, assim, é ridículo, era ridículo, cara, ridículo, 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 você, sei lá, no meio do jogo ali, você interage com o cara, ele junta dois bichos ali no Sprind, joga e com bem, nada aconteceu, sabe, e os Beastials ficam absurdos contra o deck agora, sério, resolver um Beastial, é você tirar, assim, ele tem quatro nomes pra fazer fusão, duas Sheeran, duas, duas, e duas, sabe, você tirar um dos nomes, significa que ele só vai poder dar dois, continua podendo dar dois nomes por turno, agora pra sempre, e ele só vai ter três cópias, um deck de 40 cartas, sabe, por exemplo, no meio do jogo, Milo, o jogo aconteceu em 20, 15 cartas, ele vai ter três que fazem fusão, muito pouco, cara, é muito, muito pouco, entendeu, então a matemática do deck fica bizarra agora, ele vira bem mais RNG, e o teto do deck baixa bastante, baixa bastante, é um hit extremamente sólido, igual eu falei, eu não duvido a capacidade desse deck, que a gente vai testar isso aí, mas com certeza é uma baniste, é uma das banistes já feitas, todo mundo morreu, o que você achou aí meu guerreiro, comenta aí embaixo, deixa aí a sua opinião, deixa aí o seu gostei, e eu vou atualizar os decks que forem possíveis aqui, acho que talvez o único deck que eu não atualize aqui, seja, sei lá, o Heroic Champion, abraço aqui para os amigos que jogam de Heroic Champion, mas, graças a Deus, o Congo foi embora, essa baniste foi bem grande, mexeu em dois dos principais anti-jogos do metagame atual, e, Dragon Link vive, ganhamos os três, ganhamos os três mundiais, o deck ainda vive, o Power Schooler vive, podia ter mexido na Snow, né, podia, agora que eu estou pensando, podia ter mexido na Snow, era bom também, mas, está tudo bem, tudo bem, uma boa lista, eu gostei, eu gostei, quando a condomia acerta, a gente tem que dar o crédito, enfim, deixa o seu like, deixa o seu comentário aí embaixo, estamos sempre juntos, um grande beijo, um grande abraço, vocês vão beijar todos os bebados, fique bem, Griomio Gameplays vazando, e lembre-se, que é a nossa vez. Me deixa e não adianta procurar, se não sou um visível ao seu olhar, estou perdido no meio deste caos, não me procure, não veja que eu me tomei neste lugar ruim, pra ser de salvar-me, por ter distância, se lembre de mim, de tudo que eu fui.